E aí pessoal, tudo bem com vocês? É Vila Oliveira por aqui e hoje eu trago mais um vídeo bem gostosinho, bem legal de fazer, que é aquelas coxinhas de morango. Eu amo morango e ainda mais com chocolate, não tem como ficar ruim, né? Mas eu vou pedir para você já deixar um like nesse vídeo, se inscrever, para você não perder nada que a gente traz toda semana aqui no canal do YouTube. Então chega de falação e bora lá para o vídeo. Então primeiro a gente vai começar a fazer o brigadeiro. Eu tenho aqui leite condensado, vou colocar aqui, o meu fogo está desligado. E vou colocar aqui cacau em pó 50%, e aí eu misturo bem antes de eu colocar os outros ingredientes. E agora vou colocar o meu creme de leite aqui e vou misturar mais um pouco. Aqui eu tenho chocolate nobre ao leite ou pode ser o meio amargo, tá? Mas eu não gosto de colocar ele agora, eu coloco ele mais para frente. Quando meu brigadeiro começa a engrossar, eu gosto de colocar o meu chocolate. Então agora aqui eu só vou misturar o meu creme de leite, vou ligar meu fogo no fogo baixo e aí eu vou mexendo até dar o ponto de brigadeiro. Vou mostrar para vocês como que é o ponto que eu gosto que ele fica. Então o ponto para a gente fazer as nossas coxinhas de morango é quando a gente passa a espátula assim, ó, e ele demora para voltar. E aí você já pode desligar o seu fogo e aí vai mexendo mais um pouquinho, né, para não queimar no fundo. Caso você quiser fazer a versão branca, é só trocar o chocolate ao leite pelo branco e o cacau em pó pelo leite ninho. E aí você tem a versão branca para fazer a coxinha. Então agora eu vou levar esse brigadeiro para esfriar. Eu vou deixar ele esfriando em temperatura ambiente, mas se você quiser levar na geladeira para esfriar mais rápido, pode levar. Só que na hora de enrolar ele precisa estar na temperatura ambiente para facilitar na hora de enrolar as coxinhas. Então agora eu vou passar o meu brigadeiro para o prato e aí eu vou passar um papel filme nele. Então o nosso brigadeiro, ele já esfriou. Eu gosto de deixar ele em temperatura ambiente para conseguir fazer as coxinhas. E aqui eu tenho o granulado e aqui eu tenho aqueles amendoins triturados. Eu gosto de passar a coxinha nesses amendoins triturados e depois colocar Nutella. E aqui eu tenho os morangos. Eu não gosto de cortar a folhinha, eu só pego e puxo a folhinha. Então eu seguro aqui e puxo a folha só e ele vai ficar ainda com esse talinho. Eu não gosto de cortar porque senão ele solta muita água. E aqui eu tenho água. Água eu gosto de usar para me enrolar as coxinhas. Eu não gosto de passar manteiga na mão, mas se você preferir pode passar manteiga na mão. Então vamos lá começar a fazer as nossas coxinhas. Então para fazer as coxinhas eu gosto de fazer uma bolinha. E aí eu dou uma achatadinha neles aqui assim. Pego meu morango, ponho aqui no meio e vou moldando ele fazendo um biquinho aqui para cima. E aí Se inscreva no canal. 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 E você corta a pontinha dele. E eu gosto de passar Nutella nesses aqui que eu coloco amendoim. E eu esqueci de falar que esse amendoim aqui é aqueles amendoins que vem inteiro e eu bati ele no mixer. Mas pra fazer essas coxinhas o ideal seria comprar já o saco do amendoim triturado. Porque os grãozinhos deles vêm todos certinhos e aí não ficam uns maiores, outros menores. Então agora eu vou passar a Nutella aqui em cima. Então vamos agora para a melhor parte que é cortar essas coxinhas de morango. E como eu falei, eu gosto de colocar nessas embalagens aqui pra me entregar pro cliente. Então eu vou mostrar pra vocês a melhor parte que é cortar essas coxinhas, que é comer essas coxinhas de morango. Gente, como eu falei pra vocês, eu amo morango e ainda mais com chocolate, não tem como resistir, né? E se você gosta desse tipo de doce, eu gravei aqui pro canal o bombom de mini brownie. Vou deixar no card aqui em cima pra depois vocês irem lá conferir, porque também tá muito gostoso esse vídeo. E se você esqueceu de deixar um like nesse vídeo, eu vou pedir pra você, por favor, deixar um like nesse vídeo, porque ele merece muitos likes. E se você quiser também que eu grava aqui pro canal o bombom de morango com a massa branca, deixa aqui nos comentários. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau! Tchau, tchau!